Sérgio Silva Sérgio Silva Quem gosta de beijar e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Levanta a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de forró Quem gosta de curtir, quem gosta de beijar e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Sérgio Silva Levanta a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de forró Quem gosta de curtir, quem gosta de beijar e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Eu tô desmatelado, eu raso meu dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Por isso bebo, bebo, bebo pra comemorar Eu bebo, eu bebo, eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Todo mundo dançando, tá bonito, tá bonito Sérgio Silva, um vivo moça E agora faz um sucesso, vai rolar Sérgio Silva, um saltadinho tão forte Escute essa canção Eu acabei de fazer Não vou falar de gação Nem falar de traição Quero falar de você De você O teu beijo me fascina Lá dos com sabor de mel E na hora do prazer Você sabe me envolver Você me faz sentir no céu Hoje o dia está lindo, amor A noite passada sonhei com você Foi um sonho de ar de milha Vi você partindo e eu sem você Sem você Então acordei com medo E nessa canção Para o pedido Para o pedido Você é meu sonho Menina, casa comigo E aí, quer 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 casa comigo Oh, paixão, meu filho Escute essa canção Eu acabei de fazer Não vou falar de garçom Vem falar de traição Quero falar de você De você O teu beijo me fascina Lábios com sabor de mel E na hora do prazer Você sabe me envolver Você me faz sentir no céu Hoje o dia está lindo, amor Na noite passada sonhei com você Foi um sonho de argomia Vi você partindo e eu sem você Sem você Então acordei com medo E nessa canção para o pedido Para o pedido Você é meu sonho de argomia Menina, casa comigo E aí, quer casa comigo? 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 E aí, quer casa queue E aí, quer casa comigo? E aí, quer casaattedza? Amor! Sérgio Silva, um saltadinho tão forte Sou o cara apaixonado nesse pavisson Bordo mais o batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo, me deixa irar É falar mal do meu sonho, não deixa ligar Sou o cara apaixonado nesse pavisson Bordo mais o batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo, me deixa irar É falar mal do meu sonho, não deixa ligar Se eu tô tirando onda de caramba, não importa Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pra um boteco tomar um soque gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô curtindo a noite com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô tirando onda de plebó e de empresário Deixa o som ligado, deixa o som ligado Tô com o som ligado, deixa o som ligado É falar mal do meu sonho, não deixa ligado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Bordo mais o batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo, me deixa irar É falar mal do meu sonho, não deixa ligado Se eu tô tirando onda de caramba, não importa Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pra um boteco tomar um soque gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô curtindo a noite com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pra um boteco tomar um soque gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô tirando onda de caramba, não importa Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pra um boteco tomar um soque gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado O alô pro meu amigo Val Silva Tá aí o meu do povão É Sérgio Silva, viva E vem chegando, vem chegando Pegando mais um sucesso A loja com o máximo É Sérgio Silva, um santadinho tão forte Sou inimigo da paixão O meu pobre coração O quanto ela já o fez sofrer Hoje eu me perguntei As pessoas ou o amor Qual será mais difícil de entender Eu sou um grande a pegar Eu não consigo entender o amor Ao tempo fugir de não me apaixonar Por várias vezes o amor me pegou Eu não sei mais em quem acreditar Pessoas mentes pregam ilusão Cuidado em quem confia Quem vê cara não vê coração Dizer te amo Dizer que está com saudade Dizer meu tudo Dizer meu tudo É minha cara a metade Dizer que é meu amor É minha alegria Da boca pra fora É covardia Dizer te amo Dizer te amo Dizer que está com saudade Dizer meu tudo Dizer meu tudo É minha cara a metade Dizer que é meu amor É minha alegria Se for da boca pra fora É covardia Ser Sérgio Silva ao vivo Sou inimigo da paixão O meu pobre coração O quanto ela já me fez sofrer Hoje eu me perguntei As pessoas ou o amor Qual será o mais difícil de entender Eu sou um grande a treia Eu não consigo entender o amor Dentro dos indianos me apaixonar Por várias vezes o amor me pegou Eu não sei mais em quem acreditar Pessoas mentes entregam ilusão Cuidado com quem confia Quem vê cara não vê coração Dizer te amo Dizer te amo Dizer que está com saudade Dizer meu tudo Dizer meu tudo Dizer meu tudo É minha cara a metade Dizer que é meu amor É minha alegria Se for da boca pra fora É covardia Dizer te amo Dizer que está com saudade Dizer meu tudo Dizer meu tudo É minha cara a metade Dizer meu tudo Dizer meu tudo É minha alegria Dizer meu tudo É minha alegria Dizer meu tudo Dizer meu tudo Dizer que está com saudade Dizer meu tudo É minha alegria É minha alegria Dizer meu tudo Dizer meu tudo Sérgio Silva Chegando mais um dos corações, apaixona Esse é Sérgio Silva ao vivo Sérgio Silva, o Santadinho da Forra Espere o engano seu, nosso amor não morreu Fica comigo, meu amor, não vai Fica um pouco aqui, pensa um pouco em mim Antes de partir, meu amor Dando amor que eu te dei Onde foi que eu errei? Pra você não ter pena de mim Amor, mão no ar Te amo tanto, você só me faz chorar Chorar, chorar Amor, amor, fique aqui Perce o corpo antes de partir Espere o engano seu, nosso amor não morreu Fica comigo, meu amor, não vai Fica um pouco aqui, pensa um pouco em mim Antes de partir, meu amor Tanto amor que eu te dei Te dei Onde foi que eu errei? Pra você não ter pena de mim Amor, mão no ar Te amo tanto, você só me faz chorar Te amo tanto, você só me faz chorar Chorar, chorar Amor, amor, fique aqui Perce o corpo antes de partir Amor, mão no ar Eu amo tanto, você só me faz chorar Eu amo tanto, você só me faz chorar Chorar, chorar Amor, amor, fique aqui Pense um pouco antes de partir Pense um pouco antes de partir Se bora, moçada Que é Sérgio Silva, ouvindo Mais uma só frente Nos corações Você falou pra mim que eu te machuquei O seu amor por mim está chegando ao fim Guardei os ressentimentos que reconquistei Confesso que te magoei Lembraço do passado sempre são em vão Queira guarda maga no seu coração Que amo, quero tanto, sempre vou te amar Oh, meu amor, vou me beijar Eu sei que outro tá querendo o meu lugar Desculpe, meu amor, mas tem que superar Conheço o meu defeito, te do céu e o mar Te quero, amor Eu sei que outro tá querendo o meu lugar Desculpe, meu amor, mas tem que superar Conheço o meu defeito, te do céu e o mar Te quero, amor Você falou pra mim que eu te machuquei Que seu amor por mim está chegando ao fim Guardei os ressentimentos que reconquistei Confesso que te magoei Lembraço do passado sempre são em vão Queira guarda maga no seu coração Que amo, quero tanto, sempre vou te amar Oh, meu amor, vou me beijar Eu sei que outro tá querendo o meu lugar Desculpe, meu amor, mas tem que superar Conheço meus defeitos, te do céu e o mar Te quero, amor Eu sei que outro tá querendo o meu lugar Desculpe, meu amor, mas tem que superar Conheço meus defeitos, te do céu e o mar Te quero, amor Te quero, amor Régio Silva Um saudadinho tão forte Um saudadinho tão forte Hoje a notada é boa Hoje a notada é boa Vamos cair na campanha É que no final de semana não tem nada pra fazer Qual é que nós Aonde a gente chega Ninguém pica para A mente e o volume Sempre o sol Se o engap A mulher de primeira Filho e até as patrocinha O escabeça O que a galera da latinha Olha pra raiz Olha pra raiz Olha pra raiz É que no final de semana não tem nada pra fazer É que no final de semana não tem nada pra fazer Coloca o mais Coloca o mais Vou ensinar pra você Aonde a gente chega Ninguém pica parado A mente e o volume Sente sócio O engado A mulher de primeira Filho e até as patrocinha O escabeça O que a galera da latinha Aonde a gente chega Ninguém pica parado A mente e o volume Sente sócio O engado A mulher de primeira Filho e até as patrocinha O escabeça O que a galera da latinha Olha pra raiz Olha pra raiz Eu sei onde a gatinha Todos os outros É pra curtir Olha pra raiz Escuta o batidão Swing da guitarra Na pegada vai negão Olha pra raiz Olha pra raiz Eu sei onde a gatinha Todos os outros É pra curtir Olha pra raiz Escuta o batidão Swing da guitarra Oh 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 o bagacela E tá bom dedo Simo! É Sérgio Silva, viva, viva Oh, sofrência É Sérgio Silva, viva, viva, viva Tô cansado de ligar todo dia, você não me atende Não tem graça ligar e falar com a caixa postal As minhas fotos que eu vejo ser gravada, você não responde Na sua casa eu não te encontro, anda por aí, só vê sabe onde Quatro semanas tá fazendo hoje, quase completando um mês E eu ligo, você não atende, o meu crédito acabou de vez Se você pensa que eu vou ficar aqui, ligando pra ouvir Após o sinal deste sua mensagem Pra mim já chega, acabou o rombar, quer saber você Vai lá, carga do meu celular Pra mim já chega, acabou o rombar, quer saber você Vai lá, carga do meu celular Tô cansado de ligar todo dia, você não me atende Não tem graça ligar e falar com a caixa postal As minhas fotos que eu vejo ser gravada, você não responde Na sua casa eu não te encontro, anda por aí, só vê sabe onde Na sua casa eu não te encontro, anda por aí, só vê sabe onde Quatro semanas tá fazendo hoje, quase completando um mês E eu ligo, você não responde, o meu crédito acabou de vez Se você pensa que eu vou ficar aqui, ligando pra ouvir Após o sinal deste sua mensagem Pra mim já chega, acabou o rombar, quer saber você Vai lá, carga do meu celular Pra mim já chega, acabou o rombar, quer saber você Vai lá, carga do meu celular Vai lá, carga do meu celular Eu tinha uma mobilete, vim de comprei um chevette Mas não pegava ninguém, muito menos piriguete Juntei uma boa grande, com uma venda de ciclete Vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevette Fui arma concessionária, uma tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada, e comprei uma caminhonete Vem, 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 dá um rolê na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, 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 dá um rolê na caminhonete Eu tinha uma mobilete, vim de comprei um chevette Eu tinha uma mobilete, vim de comprei um chevette Mas não pegava ninguém, muito menos piriguete Juntei uma boa grana, com uma venda de chiclete Vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevette Fui arma concessionária, uma tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada, e comprei uma caminhonete Vem, vem, dá um rolê na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá um rolê na caminhonete Na traseira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, dá um rolê na caminhonete Na traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá um rolê na caminhonete Na traseira dela todo mundo enlouquece Sérgio Silva, o soltadinho do foal Simbora, que é Sérgio Silva, viva! Tá bom mesmo! Vem, vem, dá um rolê na caminhonete Segunda soltão Sérgio Silva, o soltadinho do foal Tá bom mesmo! Tá bom mesmo! Tá bom mesmo! Presta na costa, é pra lá de bom A gente chega de carro, logo vai ligando o som Alguém e a mulher ainda querendo abrir o porta-mala Mas pega ou não precisa, que não tem que achar sem nada A gente abre a porta, para o bom sair Pega um leito de pinga e vamos dividir Só tem gente fina e mulher dando bobeira Camarino de rã, não entra na poeira Mas não se preocupe, que tirada que não entra Mas para vir com a gente o carro tem que ser Na década de oitenta Eu quero ver, eu quero ver Quem vai pegar mais pirigete Você com seu servete, meu centro Quarenta e sete Eu quero ver, eu quero ver Quem vai pegar mais pirigete Você com seu servete, meu centro Quarenta e sete Festa na costa, é pra lá de bom A gente chega de carro, logo vai ligando o som Já vem a mulher ainda querendo abrir o porta-mala Mas pega ou não precisa, que não tem que achar sem nada A gente abre a porta, para o bom sair Pega um leito de pinga e vamos dividir Só tem gente fina e mulher dando bobeira Camarino de rã, não entra na poeira Mas não se preocupe, que tirada que não entra Mas para vir com a gente o carro tem que ser Na década de oitenta Eu quero ver, eu quero ver Quem vai pegar mais pirigete Você com seu servete, meu centro Quarenta e sete Eu quero ver, eu quero ver Quem vai pegar mais pirigete Você com seu servete, meu centro Quarenta e sete Quarenta e sete Tá com pau, tô com medo Tá legal, tá legal Sérgio Silva O sapadinho do forró O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada